Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e hoje iremos mostrar pra vocês um jogo muito bom para Mega Drive, lançado em 1993 e produzido pela LucasArts. Olá a todos, fiquem para o Gustavo e o jogo será Tom Update My Neighborhood, o qual uma homenagem a vários filmes best-terror dos anos da década de 1950 até os anos da década de 1980. Pode-se escolher entre um personagem e uma personagem para jogar, assim como jogar em um ou dois jogadores. Se o Tobi tocar em um vizinho, ele morrerá. Os controles do jogo são, controlar o personagem com o direcional, B para atirar com a arma, A para usar o item, B para selecionar o item e Y para selecionar a arma em questão. São necessárias chaves para abrir as portas. O objetivo do jogo é salvar ao menos um vizinho por fase. Pode-se usar as camas elásticas para se locomover e ir para outros lugares. O objetivo do jogo é salvar ao menos um vizinho por fase. O objetivo do jogo é salvar ao menos um vizinho por fase. Quanto mais vizinhos você salvar, maior o bônus de pontos no final. Para salvar ao vizinho, basta tocar nele. Ao se acertar com o botão B, um zumbi, ele morre. Mas o jogo não para de gerar zumbis. Portanto, recomendamos que você seja rápido para cumprir o objetivo. Curte-se usar a arma para abrir paredes em certas partes do cenário. Se o zumbi te tocar, você perderá a vida. Curte-se usar a arma para abrir paredes em certas partes do cenário. Pode-se vascurar as latas de lixo e armários do teste de item. Porém, pode-se sair o monstro dos mesmos. Só se você quiser Tchau, tchau. E para recuperar a saúde, somente usando itens para fazer tal ação. Quando não tiver mais nenhum vizinho, abre-se uma porta que é a saída da fase. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Escrevam, compartilhem, comentem e confiem no nosso canal pelo Facebook.